Vamos lá, gente. Vamos inquietinho. Aline Romulus. Não foi tanto terror o Aline Romulus, mas... Teve um terror, né? Não partiu na mesma ideia do primeiro filme, né? Só um Aline, né? Uma pancada de Aline também, que é uma nave cheia. Cheguei Aline. Cheguei Aline. Esse negócio do... Toda hora tá lindo. Cheguei Aline. Oh, caralho. i porque a gente tá offline co dê se faça tempo que eu não jogo Onde é o M16? 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 . 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 Vou colocar a linha Ele morreu, tomou do chile, ele morreu We lost the lead Ah, não estou indo tomar Heads up, team. Enemy UAV spotted. Enemy down. Enemy down. Target down. We lost the lead. Tango, down. Tied for the lead. UAV online. Reloading, cover me! Hunter killer drone, standby. Reloading, cover me! Hunter killer drone, inbound. Friendly hunter killer drone, deployed. Nossa! Tomei! It's too close. Fight harder. Caralho! Não morreu! Não morreu! Não acredito que ele não morreu. Ele tomou todos os tiros e não morreu. Tomei. 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 Eu tenho um tiro Enemy down Hunter Killer Drone, ready for deployment Nós temos a liderança Achei, enemy UAV spotido Be advised, hostile Hunter Killer Drone inbound Enemy down Ah, tommy O time, ajuda time, ajuda time Eu vou me abaixar e entomei na cara de novo Hostile Hunter Killer Drone is found Enemy UAV spot Reloading, cover me Hostile sign We've taken the lead We're almost there Keep it up Hunter Killer Drone deployed Hang on Hang on Hang on Hang on down Flash out Hang on Hang on O outro lado Hang on Victoria Vitória! Tá boa essa hammering! O que é isso? O que é isso? Que corrida lateral. O que é isso? 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 O que é isso?